Vlog. Começando um vlog. E eu que pensei que nunca ia gostar de tomar água de coco. Olha aqui. Quem que tá na minha mão? Água de coco. Mano, eu juro pra vocês, eu nunca gostei de água de coco. Nunca fui com a cara sem água de coco. E água de coco o quê? E não é que o bagulho é bom? Você tá merecendo um tapa na sua cara. Levou logo um tapão na cara. Hummm. Olha só, quem tá de toque? Pô, tá tudo sujo ali na mesa, né? É que eu tava comendo. Não sei se você sabe, mas... Youtubers comem. Olha eu desaparecendo em 3, 2, 1... E não é que eu tô por aqui? Mano, vocês acreditam que tem um bagulho aqui, ó... Na minha casa... Que dá pra se pendurar? Ah! E aí, vocês acham que eu devo fazer um vídeo de toquinha ou sem toquinhas? Com toquinhas ou sem toquinhas? Ah, toquinhas tá dando uns charmes, né? Ah, vamos ficar uns charmes. Eu não consigo superar o fim do meu namoro. Você quer um tapa na cara agora ou depois? Você não consegue ou você não quer? Caralho. Vamos lá, meu mandrake. Chavoso. Você é muito melhor que o Woody. No vídeo de hoje, eu venho aqui tentar te dar alguns conselhos que possam te ajudar a enfrentar esse momento. Porque eu já terminei por mensagem. Vai, vamos ver se tá bom. Acabou. Desculpe por eu não ter coragem de falar isso pessoalmente. É que eu não quero mais. É difícil pra mim. Ah, foda-se. Esse daqui mesmo. Vou copiar aqui. Vamos pro Whats. Rola. Cola. Agora vamos bloqueando. E mudando aqui pra ex. Rola, foda. Solteira novamente. Já terminaram comigo. Por ligação. Ai, e aí, Camila? Oi. Oh, não dá mais. Eu quero terminar. Quem é você pra terminar comigo? Eu que quero terminar com você. Você acha que eu quero ficar com você com essa cara de manga chupada? Eu já terminei tretando. Vou dar um socão. Vou te dar um socão na sua cara. Vou dar um socão. Coloca a mão em mim pra ver se não coloca a mão em você. Coloca a mão em mim. Coloca a mão em mim. Vai. 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 Dessa faculdade, eu já passei da pós. Como superar o fim de um namoro? Primeira dica. Primeira dica. A primeira dica da mina da Toquinha é o seguinte. Aceita seu B.O. Aceita seu B.O, mano. Aceita a sua dor. Aceita o que você tá vivendo, mano. Tô mal? Tô mal. Tô triste? Tô triste. Quero chorar. Chora, caralho. Bem-vindo à vida. Welcome to life. Bem-vindo à vida, Tico. Eu não sei se você tá ligado, mas sofrer, mano, também é normal. Ou você tá achando que a vida é tiktok, que é só... O primeiro passo é você sofrer, tá entendendo? O primeiro passo é sofrer. Porque o arco-íris só vem depois da chuva. Vem com nós. Tem dias que você vai precisar chorar. Vou tomar música pra acabar com tudo. E libera esse sentimento, mano. Que no final, eu tenho certeza, você vai se sentir muito mais leve. Mas você não pode esquecer. Você tem que sofrer na intenção de virar um jogo. Depois, você vai olhar no espelho e você vai falar o seguinte. Eu sou bandida. Sou bandida. Você não vai chorar por causa de macho. Você não vai chorar por causa de macho. Olha nos meus olhos que você não vai fazer isso. Você vai, né? Você não vai. Sem risadinha. Vai continuar tapando a sua cara. Eu sou zika. Eu sou zika. Bate no peito. Bate no peito. Fala que você é zika. Você é zika. Pra você se recuperar, você precisa passar pela recuperação. Então, se recupere, caralho. Segunda coisa. Tchum, tchum. Dois. Depois de sofrer, você vai precisar se animar. A minha segunda dica é... Você conhece o magrão, família? Se você não conhece o magrão, deixa aqui. Eu te apresento. Ó. Ó. Tchum, tchum. Tchum. Depois de sofrer, você vai precisar se animar. Você pode colocar a sua música de preferência pra embrasar, mas eu te recomendo o magrão, família. Você não vai se arrepender, mano. Você vai ficar muito feliz. Terceira dica. Dica número três. Agora, mano, mais do que nunca, você vai precisar ocupar a sua mente. E se você focasse, mano, a sua cabeça nas suas paradas, focar em ser a sua melhor versão todo dia? Porque términos sempre é um momento de aprendizado. Certeza. Se você tá passando isso pelo lado bom ou pelo lado ruim, certeza que você tá aprendendo alguma coisa. Sempre você vai aprender. Então agora, mano, é o melhor momento pra você se concentrar em você, ver seus erros, ver o que você pode ser melhor e seja melhor, maluco. Para que esse negócio aí de ficar se concentrando em, nossa... Meu Deus, por que terminou? Mas eu fui tão boa, não sei o quê. Ô, pelo amor de Deus. Eu não sei se você sabe de uma coisa, mas uma história sempre tem começo, meio e fim. Mas você sabe qual é a melhor parte? É que sempre pode rolar um revê, hein, perfil? E a dica final que eu posso te dar, mano, é... Viva tudo o que você tem pra viver na sua vida, mano. Mas viva da melhor forma sempre. Não fica nada obrigado, nada em clima negativo, clima ruim, mano. Que isso não vai trazer nada de bom pra você. Então, mesmo se for um término que é uma coisa pra ser uma bosta, até nisso, faz ser uma coisa foda, tá ligado? Seja uma pessoa resolvida com a vida, com tudo, tá ligado? E essa é a minha dica, mano. Espero que fique tudo bem do lado daí. E também vai ficar tudo bem do lado daqui. Se você aí, você aí tem uma dica mil graus pra dar pra galera, vai que a sua dica ajuda alguém. Vai que alguém tá precisando da sua dica pra ser ajudado. Então, deixa aqui no comentário, que eu tenho certeza que vai chegar na pessoa certa. Deixa uma dica aí de amigo, de parceiro pra ajudar a galera. Então, aí, na moral, mano, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like gostosinho pra fortalecer o canal. Se inscreve, se você não for inscrito, acompanha os próximos. E se você não tá ligado, nóis é foda, o resto é moda e eu não tenho culpa de ser a melhor do baile. Tamo junto ou não tamo? Então é nóis! Tchau! Acesse o meu último clipe também lá na Kondzilla e é nóis, família. Se você não tá ligado, é nóis!